Mau! Tinha um desenho ali? Peraí, 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 peraí! Cala a douta, não grita! Vai licençoado! Joguei mal pra cá! Caralho, não foi porra! Que isso, que isso? Isto é crise! Cala aí! Para, para, para! Cala! Caralho! 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 O Licinão joga a fight! O Licinão joga a fight! O Licinão joga a fight! Você é doido! Morri, morri! Morri, morri! Morri, morri! Morri, morri! Olá, bronzerdes! Aqui estou eu! Pra contar pra vocês como foi o dia 1 da semana 6 Do nosso querido CD Loiro Que já começou em Fura vs Flamengo Com o Cury fazendo todos temerem o poder do seu trash Eu sempre tenho medo de trash na mão de jogador coreano Tranquilo, Jaleiro O tempo todo eles tem que fazer isso aí, ó Recuar Caralho! Zicou na hora, velho! No fim das contas, Bote Muito feio jogando, meu Deus! Zicou na hora, foi massa! Que mais parecia a montagem, de um dive, sendo bem executado, no super servidor brasileiro Vão direto pra cima do bolo, ele tenta ganhar um bom posicionamento, usa um flash pra sair pro perto da torre Vem a entrada do Xing, mas o FUSH! Blonde é garantido! Fica na mão do Ranger! Chegou por aqui! Vem! 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 O Flamengo teria conseguido dar uma bela fuga se não tivessem deixado a descer para trás. O Kuni foi ao alvo, já foi eliminado e Xixi ficou para trás, também vai ser abatido. Essa cena foi foda. O Flamengo já não conseguia mais se defender e a partida terminou assim. A última torre vai cair, Colossus, e a galera da Fúria vem para finalizar e dá o GG. Vitória da Fúria. 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 Ele queria, tá? Respeita a história, seus lixos. Ele queria, ele queria ganhar, a Robs queria. Ficou difícil entender quem estava batendo e quem estava apanhando. Que luta esquisita, né, mano? Que luta esquisita de dois tanques, veio demais. Chamando a atenção de todos. Tá bom, tá bom. No bote, o Tim estava tão concentrado nas pedras que acabou sendo pego na curva. Muito bote nesse momento, ele ganhou aqui de novo, o Tim está sozinho. Ele vai flechar. Flechei? Que isso, o Shepp mandou flechei na transmissão? Foi o Shepp falando isso? Mano, o Shepp mandou flechei na transmissão, caralho, que gode. Da hora, da hora. Na sequência, foi a vez do Kai botar o Guigo pra correr, com essa ulti assustadora. Mas queria destacar uma coisa. Esse dragão que a Red fez quietinho ali podia ter se... Tô sentindo o cheiro, hein? Tô sentindo o cheiro, eu não paro, não. Eu não paro, não. Eu não paro! Eu não paro, moleque! No barão, tudo ocorria normalmente. Até o Dudes levar uma, sem nem ver da onde. O Lissi, o Avencilina tá buscando o flanco perfeito. A equipe da Laude dá a cara. Agora acharam... O Céus acharam o Dudes! Ai! 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 No fim, a Laude ainda... Ai, o Brunzico tinha que ter colocado aqui, mano, o áudio de novo, tá ligado? O Tai falando, Dudes, Dudes, o Lissi não joga. Esse era o momento perfeito, Brunzico. Dudes, Dudes, o Lissi não joga, tá? O Lissi, o Avencilina tá buscando o flanco perfeito. Cuidado com o Lissi. Agora acharam o Céus, acharam o Dudes! Ai! 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 No fim, a Laude ainda tentava se segurar, mas a Red aproveitou o ancião pra fazer a partida terminar assim. Parece que vai chorar a batalha. Olha a torre sendo focada. Acabou conseguindo garantir uma potenciação. Eliminação velocidade para o segundo tirão usa agora. O jogo vai acabar. A Red tá indo pra pressão. Eliminando o Tribão Lundo. Já ganhou um pouquinho. Tem mais força de jogada ainda. Olha o quadro. Não! Acaba garantindo pra ali o Titã. Mas nem precisa, meus amigos, porque o Ace vem chegando. Eita lá! Suiva Matilha pra vitória! Agora em Rensga versus Liberty, começamos com o novo coreano da Rensgaard, que já chegou, mostrando que o salário tá em dia. Mas a resposta da Rensgaard é tão efetiva quanto... E olha o trepe que ensina o trecho. Caralho! Tá vendido! Pô, esse cara é bom mesmo com o cabelo. Olha! Ultimato hashtag colocado pelo Chiari. Mas o Chiari vai meter o pé. Passou um pincel no outro lado. Olha aí! Rapaz! Pode me chamar de Ronaldinho, viu? Hum... Esse cara é bom, velho! Esse cara também não ficou pra trás e já foi logo mostrando a que veio. O trepe inteiro, mano, ele é super rápido. Olha só, a gente é realmente... Minerva, junto do Mostra, achou a corrente lá atrás do... Não! 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 Uma disputa do dragão. O trepe queria passar a parede, mas acabou indo um pouco mais longe do que deveria. Você também tá vindo, olha o Goku procurando o plano pela parte de baixo do mapa. Vai tirando visão, ó. No fim, os novos coreias da Rensgaard mostraram que não vieram com defeito e partiram pra luta. Fazendo a partida terminar assim. Vai fazendo a boa! Iniciação! Vem pra cima! O urso tá bravo! O Goku vai lá no fundo! Quem subiu no mão dele? Vai! Sua! É eliminado! Sumiu! Só que o trepe lá no flanco. Acha pra cima do Crassiel. Acha pra cima também do Kiari. Eliminações na mão do time da Rensgaard. O Moca fez o setup. O trepe aproveita. Vai pra cima. Dá um pouquinho na mão do De Samins. Mas o trepe chega junto com o Ninja Kiwi. Solta o som! Porque é... Nexus no chão! Ninja Kiwi não, pô. A gente vai ter que ensinar esses caras a falar, rapaz. O nick do Guerreiro. Ninja Kiwi não, pô. É Ninja Kawaii. Começamos com o Carioca, que estava com a situação sob controle até cometer o erro. De ir olhar se o Diego ia ficar parado na noita. É jogado o Wings pro alto. O Carioca tá em cima dele. Ele quer essa eliminação. Quer muito pegar esse amante. Tá escondido o Wings. O House chega. Ai, velho. Que que cê quer comigo, porra? Que desgraça, velho. No bot, o Escuro deu uma âncora duvidosa e acabou sendo punido com um insect de avistar. E após a jogada anterior, o Escuro ficou tão atordoado que parecia até estar com delay mental. Recurso. Ele viu o damage. Ele não desistiu não, hein? Save tomou o tiro. Ele não tá ligado, porra. No bot, ficou difícil entender se o House flechou no reflexo ou se foi por causa de um ataque cardíaco. Conseguiram um abate. Vamos arrumar a torre pra fazer ali o dragão. Esse míssil. Nossa! Ai, velho! Que isso! Depois, pois, viu? Ele flechou a torre, porra. Pera aí, é porque limpou a wave, né? O dragão. Esse míssil. Ah, limpou dois magos. Ele tava na mente que eu vou levar a torre, tá ligado? Só que aí limpou o mago. Aí ele ia morrer pra torre. Nossa! Ai, velho! Depois, pois, viu... Não foi dele em mental, não, porra. E teve que ir pra cima, pra impor respeito. Mas ele tem que ir pra finalizar o House queria fazer alguma coisa. Tem pra entrada, o Winston. Chutou! 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 Na sequência, a Pain foi para o Barão, mas a loja da informática não deixou o barato e foi lá mostrar que podia perder a luta. Sabe, a Kabu vem pra cima, o Demet tenta fazer ali de frente. Jogou 3 por 1 com uma arretada doída. A galera da Pain já garantiu a primeira eliminação, já era pro Wiz. Vem na sequência, eles já pegaram o Double. Vem com tudo o time da Pain pra macetar a galera da Kabu! No fim, a loja de equipamentos eletrônicos mostrou que é capaz de levantar defuntos. E a Pain, que parecia morta, reviveu para levar a vitória. Foi pra cima com tudo, o Scuro faz o engage! Olha o bicho de nova história e o Demet... Levanta de fute, Kabu levanta de fute! Pra poder matar a partida! Já garantiu a primeira eliminação... Só faltou levantar risca, foi quase hein! Nossa! Mas tá abatido! Carioca vai saindo vivo! Mas o que importa é acabar a partida e dar o GG! Vitória da Pain! Agora em Miners vs INTZ, começamos com a INTZ se movimentando pra soltar o Arauto bot, mas acabaram não conseguindo chegar a tempo. Não é possível uma gameplay dessa, é inacreditável. Já o Yank aproveitou que o City estava tomando pressão do varão pra ir dar manhã. O momento do jogo pra ganhar e ser pego, é complicado aqui agora a mesma coisa o Yamp. Yamp... Tá perdido no mapa, é? E a Miners queria tanto o GG, que acabou se empolgando e fazendo essa palhaçadinha. Devem pegar só o inibidor e voltar... Mas o outro deles, né? Eles querem acabar com a partida! O jogo vai acabar! Olha só a tentativa de entrar agora! O Kiki caixa um pouco mais de tempo entre Stances por ali, mas ele vai ser eliminado! Pouquíssima vida, toda dia, Sininho tá de pé! Carreitor de Nexus, segundo pode ir nessa crise... VAMBORA! VAMBORA! No fim, a INTZ pôs todos seus esforços em ganhar a luta e acabou, esquecendo da base. Um provocar de novo no time inteiro! O Kroki eliminado, a pressão ainda é boa! Tem um pouquinho já das mãos do Tyre! A progressão vem acontecendo, o INTZ encontra um bom espaço! Vai acabar! Mas o Ryzen tá na base! Nexus exposto! E ganharam a luta! Mais um perdeu o jogo! Miners pra vitória! Esse foi mais um cedeloido da zoeira! Falou para os Eds! Até o próximo vídeo! Com muito mais jogos! Porém agora... Tá esquentando, hein? Tá esquentando o campeonato! A importância de alimentar as crianças de forma correta! Fala galera! Hoje eu vou tá preparando aqui a lancheirinha pros meus filhotes, pro sábado. Eu vou começar aqui com a parte mais nutritiva, a parte mais importante pra eles. Então vai aqui uma papinha. Também vai ter um bolinho de maconha! E ganhou, hein? Ainda bem que ganhou, mano! Imagina se o Angel perde de novo, cara! Nossa! Porque quando você grava um vídeo desse rapaz, o jogador já vai dormir pensando Eu tenho que ganhar, tá ligado? Porque se o cara faz um desse aí e perde... Nossa! Acabou, 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 acabou. Acabou a carreira do cara, ele não pode entrar no Twitter por 6 meses, tá ligado? Mas ganhou, né? Tinha perdido de 0 barra 2 semana passada a Fúria e agora ganhou. Pelo menos essa rodada ganhada. Vambora rapaz! Vambora! Crise não! Os cara tão bem, pô!